O financiamento dos atletas e a construção de centros esportivos em todo o país são algumas das ações para que o Brasil melhore o desempenho nas Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou hoje sobre as principais políticas de incentivo ao esporte nacional no programa Bom Dia, Ministro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou sobre os investimentos feitos pelo governo federal para que os atletas brasileiros tenham um bom desempenho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que serão disputadas em 2016. Segundo ele, desde 2010, o governo federal vem investindo na preparação dos atletas brasileiros, além da construção de centros esportivos em todo o país. Nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas, que é um programa rojado. Ele prevê, inclusive, recursos através de bolsa para alguns que a gente colocou o Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, ele chega a dar para cada atleta desse, por mês, algo em torno de 15 mil reais, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos ao longo desses quatro anos, Roberto, 4 bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro. E nós estamos entregando também centros de formação olímpica e paloolímpica em todo o país. O ministro Jorge Hilton garantiu ainda que o programa Bolsa Atleta não vai sofrer cortes para não prejudicar os atletas. Entendemos que é fundamental agora, já nessa reta final, que esses investimentos continuem objetivando que os atletas não sofram nenhuma descontinuidade nos treinamentos, na preparação que eles vêm tendo. O ministério também, através desse recurso, tem bancado as viagens, tem bancado toda a alimentação. Nós temos a preocupação de que os locais onde estão acontecendo os treinamentos sejam providos de todo equipamento, de alta tecnologia, de alta... modernos. Mais de 70% dos atletas que competiram nos Jogos Pan-Americanos deste ano, disputados no Canadá, são bolsistas do Ministério do Esporte. Dos 141 pódios conquistados pelo Brasil na competição, 121 foram conquistados por atletas e equipes que recebem patrocínio de programas como o Bolsa Atleta.